Me vejo aqui outra vez Sei que sempre olhas por mim E sabes que eu errei De nada adianta tentar esconder Muitas vezes sem forças acabando por ceder Me conceda Senhor, sua graça e perdão Lembra-te do teu amor e me conceda salvação Jamais deixes de agir em minha vida Se a carne é fraca, cicatriza a ferida Jamais deixes de agir em minha vida Pois de sua graça minha alma necessita Faça com que o erro não se repita Pode esse momento ser, já estou limpo Pois jamais nega do perdão Aquele que te pede de coração Setenta vezes sete como disse Jesus Peço em oração Senhor, Senhor, por favor Me conceda a voz do perdão Jamais deixes de agir em minha vida Se a carne é fraca, cicatriza a ferida Jamais deixes de agir em minha vida Pois de sua graça minha alma necessita Quando a noite vem com ela os obstáculos Quando acabo desistindo sou fraco, sou fraco Se a carne é fraca, cicatriza a ferida Pois de sua graça minha alma necessita Eu peço, eu peço perdão Eu peço, eu peço perdão Caminhando pelas ruas da cidade Em cada esquina uma oportunidade De cair novamente e de errar Ser inconsequente e pecar Ferindo o próximo, agindo sem amor Julgando e desejando abrir meus olhos, Senhor Que jamais me falte misericórdia e humildade Pra que eu possa falar sempre e mostrar a verdade Jamais deixes de agir em minha vida Se a carne é fraca, cicatriza a ferida Jamais deixes de agir em minha vida Pois de sua graça minha alma necessita Quando a noite vem com ela os obstáculos Quando acabo desistindo sou fraco Se a carne é fraca, cicatriza a ferida Pois de sua graça minha alma necessita Eu peço, eu peço perdão Eu peço, eu peço perdão Jamais deixes de agir em minha vida Se a carne é fraca, cicatriza a ferida Jamais deixes de agir em minha vida Pois de sua graça minha alma necessita Quando a noite vem com ela os obstáculos Quando acabo desistindo sou fraco Sou fraco Se a carne é fraca, cicatriza a ferida Pois de sua graça minha alma necessita De sua graça, minha alma necessita De sua graça, minha alma necessita De sua graça Eu peço, eu peço perdão Eu peço, eu peço perdão Eu peço perdão